Música Música Cê vai, cê vai. Cê vai, cê vai. Dineco, que é na raula. Trabalhou? Trabalhou? Cilindro, cilindro. Trabalhou? Cilindro, Dineco. Coisa, coisa. Boa. Cê vai, cê vai. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Disciplina. Vamos lá. Fazer tranquilo. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Vamos agora! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Primeiro round! Primeiro round! Primeiro round! Primeiro round! Seguiu! Não! 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 Não fazia! Não! Não há de estudar essa mão! Viu? Viu? Boa! De novo! De novo! Vivo! Não! Entra na pia não, Rafael! Não! Não fazia porra não, Rafael! Entra na pia não! 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 Vai na pia não! Rafael! Vai! Quero um 2 ré! Quero um 2 ré! Vai! Vai! Vai direita! Salva! Tinta de fora! As fibras! Boa! Agora é alto! Fica com o olho! 10 segundos! Vai direita! Boa! Boa esse tempo! O Никupai, Tom inspired! Boa esse! Boa esse! Boa esse! Boa esse! Boa ele! Boa! Boahe! Soca, soca, soca! Soca, soca! Soca, soca! Rafael, segura! Me muda, segura! Rafael, calma! Cê vai, cê vai! Fora, Rafa! Vai chutar! Não vai pra esquerda não, Rafa! Pode ao contrário! Não vai pra esquerda não, Rafa! Por favor, desce meu velho! Chuta! Chuta! Calma, calma! 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 Apenas antes de frente na perna! Pusam a mão Rafa! Não, põe a mão primeiro! Põe a mão primeiro! Põe a mão primeiro! Põe a mão aqui! Põe a mão aqui! Vai, 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 vai! O que é isso? 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 O que é isso?